Por mais que se insista na necessidade de todos os poderes da República focarem suas atividades nos desafios atuais que o país enfrenta, há uma nítida orquestração política em curso antecipando as discussões eleitorais de 2022. Enquanto isso, pautas importantes que deveriam estar em franco andamento, como a reforma tributária, terminam por ficarem prejudicadas. Não avançam como precisariam avançar. O Brasil precisa desonerar a produção, reduzir a carga tributária, fazer com que brasileiros tenham mais oportunidades de emprego e renda e que possam investir mais dessa renda em suas famílias. Precisamos de um Estado mais enxuto e mais eficiente, o que poderíamos alcançar também com uma boa reforma administrativa. Ao invés disso, o que vemos é o recrudescimento de ações anti-governo por setores da política, da sociedade e de instituições brasileiras que não digeriram até hoje as eleições de 2018. Os palanques não foram desmontados. O mais incrível é que, em nome de bandeiras políticas e ideológicas, observa-se a união de espectros antes-antagônicos, que ignoram até mesmo terríveis manchas de corrupção de um passado recente, tudo em nome de um objetivo comum. Querem desidratar o atual governo, desestabilizá-lo e criar, se for possível, alguma esperança de retomada do poder em 2022. Ainda que, depois das eleições, esses espectros políticos e ideológicos voltem a se situar em espaços distintos, por ora se fazem gemelares. São cúmplices de um mesmo movimento, no qual esperam poder gestar seus sonhos de retomada ao controle dos rumos da política, da cultura e dos demais engenhos sociais. A esquerda brasileira, que governou o Brasil por 16 anos, agradava setores diversos da elite nacional, especialmente parte da mídia, da classe artística e da dita intelectualidade, em função de incentivos financeiros e da agenda progressista que implantou incisivamente no país. As eleições de 2018 representaram uma ruptura nesse processo degenerativo imposto à sociedade nacional, que tinha forte presença, especialmente nas áreas da educação, da saúde e do serviço social. Mais que um brado do conservadorismo, a chegada da direita ao poder representou um basta na corrupção desenfreada que a esquerda e seus aliados promoveram no Brasil. Todo brasileiro sabe do assalto que foi feito em estatais e ministérios deste país. Só do BNDES, o Tribunal de Contas da União já estimou em mais de R$ 21 bilhões o total desviado. Da Petrobras, foram mais de R$ 48 bilhões somente em quatro anos, de 2014 a 2017. Espanta, portanto, como o sentimento de verdadeira revolta com a decisão democrática de 2018 seja tão forte ao ponto de unir setores antes tão opostos uns aos outros. Agora, os ditos movimentos sociais controlados por organismos de esquerda fazem a cena de irem às ruas, enquanto integrantes da mesma esquerda, que têm assentos em bancadas da imprensa ou de outros postos de influência, fazem coro para darem impressão ao país que realmente existe uma grande insatisfação popular. São membros de um mesmo time. Apenas estão em posições diferentes jogando o mesmo jogo de poder. O alvo é o mesmo, atacar o governo do presidente Bolsonaro. Não se pode, obviamente, subestimar esse tipo de orquestração, mas não é crível que a sociedade brasileira, em sua grande maioria, se deixe enganar por esse tipo de manobra. O Brasil tem uma maioria conservadora, honesta e trabalhadora, que não quer voltar aos tempos de corrupção. Tempos em que corrupção era desvio de bilhões de reais dos cofres da nação. Não como agora, quando chamam de corrupção supostas irregularidades de um contrato do qual não se pagou um centavo de real. A corrupção do atual governo não envolve o pagamento de um centavo de real. Graças a Deus, o Brasil avançou e muito nesse sentido. Apesar dessa realidade, é uma pena que, como país, todos percamos com esse tipo de movimento, no qual o objetivo é criar factoides e enfraquecer o governo para voltar ao poder. Com isso, o Brasil não consegue se unir em torno de um projeto de crescimento. Nem mesmo a pandemia foi suficiente para um processo nesse sentido. Mas vamos seguir trabalhando porque não há tempo a perder. O país avança e nós acreditamos que o atual governo ainda tem muito a fazer pelo desenvolvimento desta grande nação. Deus abençoe você. Deus abençoe o Brasil.